Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro. Começa agora mais uma edição do programa Conecta, que sempre traz tudo que é destaque, aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Nossa saudação para quem nos acompanha pela TVA ao vivo no Sinal Aberto da Grande Florianópolis ou de Blumenau, ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDS, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião realizada na manhã dessa terça-feira pelos deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento, com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, inclusive um deles que busca garantir o fornecimento pela Secretaria de Estado da Saúde de medicamentos à base de canabidiol aqui no Estado. Marcelo, para algumas doenças, projeto que inclusive contou com o acréscimo de vários deputados. É um projeto que foi lançado, a primeira edição em 2021, pela deputada Paulinha. Aí como o primeiro foi ela que apresentou, os outros que foram apresentados posteriormente foram apensados a esse projeto, ou seja, foram unidos a esse projeto. São outros três deputados que apresentaram projetos, o deputado Padre Pedro, o deputado Sérgio Guimarães e também o deputado Marquito. Na mesma linha, fazer com que seja oferecido na rede pública de saúde os remédios à base de canabidiol. Só que para isso, esses alimentos, perdão, esses remédios precisam ser prescritos por médicos que têm registro no CRM, no Conselho Regional de Medicina, e também ter autorização da ANVIS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na reunião de hoje, o deputado Sérgio Guimarães apresentou um voto vista, que prevaleceu em relação ao voto do relator original, o deputado Fabiano da Luz, porque houve um aprimoramento da redação desse projeto. Então, é a primeira etapa, vamos dizer assim, do projeto aqui na Assembleia. Passou pela CJ, agora segue para a análise de outras comissões. O aprimoramento, inclusive, buscando ampliar o número de doenças abrangidas por esse projeto. Marcelo, a gente conversou com o deputado Sérgio Guimarães, que falou para a gente sobre o voto dele a favor desse projeto e explicou um pouco mais a iniciativa. Acompanhe. A Catarina está muito atrasada. Outros estados já têm políticas públicas de fornecimento pelo SUS do canabidiol, como, por exemplo, São Paulo. Então, a matéria nada mais trata do que toda a esperança, dignidade e saúde para as famílias de Santa Catarina, que é o quê? O fornecimento do medicamento, a base do canabidiol para fins medicinais importantes, deixa isso muito claro para as pessoas. Claro, segue tramitando ainda agora aqui na Assembleia Legislativa, mas é um passo importante. Quando uma pessoa, um filho, adoece, não é só ele, é a família inteira. Isso eu humanizei, isso eu mostrei muito nas nossas redes sociais, mostrei muito na frente parlamentar. Então, é um avanço importante, a gente está muito feliz e quem ganha é Santa Catarina. Lembrando que com a aprovação agora na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação e também na Comissão de Saúde, antes de chegar para a votação aqui no plenário e então ser encaminhado para a sanção do governo do Estado. E também nessa reunião de hoje de manhã na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram outro projeto de lei, também da deputada Paulinha, que fala do atendimento às mulheres grávidas que perderam o bebê. Ela quer prestar uma salva, um atendimento integral para essas mulheres. É uma espécie de política voltada especificamente para essas mulheres. Mulheres que perderam o bebê de forma natural, um aborto espontâneo, ou numa situação em que o bebê nasceu morto, ou ainda quando a morte ocorre alguns momentos logo após a criança ter nascido. O que acontece com essa política? Ela vai ao encontro de paradigmas que já são defendidos pelo governo federal por meio de programas como, por exemplo, a humanização do parto. Além disso, esse mesmo projeto estabelece o Dia Estadual da Conscientização e Orientação sobre a Perda Gestacional e Violência Obstétrica, que seria celebrado no dia 15 de outubro. O projeto também trata, Deluana, de amparo, assistência à mulher que sofreu violência obstétrica, que é aquela situação onde a mulher é submetida a algum tipo de constrangimento no momento do parto. Esse projeto também, com a aprovação na CCJ, segue tramitando aqui no Parlamento, também na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Saúde, antes de seguir para a votação aqui em plenário. E também na manhã de hoje, a gente teve aqui na Assembleia Legislativa reunião dos deputados sobre a situação das chuvas aqui em Santa Catarina. A gente teve várias cidades atingidas nos últimos meses por fortes chuvas aqui no Estado. Reunião que contou com representantes do comércio varejista aqui de Santa Catarina e também com deputados da bancada do Vale do Itajaí. Marcelo, que é uma das regiões, a região mais atingida aqui no Estado. A Frente Parlamentar do Comércio Varejista aqui da Assembleia também participou desse encontro junto com a bancada do Vale do Itajaí e o convidado foi o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, o senhor Onildo Dal Bosco Júnior. O objetivo foi discutir o cenário complicado que muitos estabelecimentos comerciais, em especial na região do Alto Vale do Itajaí, enfrentam depois de semanas de enchentes. Há municípios como, por exemplo, Rio do Sul, Rio do Oeste, Laurentino, Taió, que tiveram a área central, onde estão concentrados os comércios, a principal parte do comércio, alagados por vários dias. Essas lojas não funcionaram, os comerciantes perderam seus estoques e agora eles precisam de ajuda do Estado para se recuperar, até porque eles não vão conseguir pagar os impostos, não conseguiram pagar suas obrigações e dependem mais do que nunca da ajuda do Estado para conseguir seguir em frente. A gente acompanhou essa reunião realizada aqui na Assembleia Legislativa, conversamos com o deputado, que é o coordenador da bancada do Vale do Itajaí, o deputado Emerson Stein, do MDB, e também com o presidente da FCDL aqui de Santa Catarina, o senhor Onildo Dal Bosco Júnior, e eles falaram sobre a situação enfrentada. Acompanhe. É muito importante aqui nós debatermos ações efetivas que possam trazer a reestruturação dessas empresas, desses empresários que perderam todos os seus estoques, que estão há dias com seus comércios fechados, com suas empresas em recuperação, para que a gente possa dar a eles essa condição e mitigar o seu sofrimento com relação a isso. O FCDL nos procurou, inclusive através do presidente da comissão, o deputado Berlanda também, para ouvir as demandas também desses municípios atingidos pelas cidades. Santa Catarina é praticamente 50% dos municípios. Então os CDLs de cada cidade serão ouvidos também, vendo as demandas da região, de cada região. Assim, claro, a Assembleia já é parceira dos municípios, inclusive enviando ao governo do estado um apoio de 30 milhões de reais. O FCDL faz esse trabalho também, para que a gente possa ver se alguma demanda há mais ou não, e ouvir os municípios. Lembrando que a cobertura completa dessa reunião, realizada aqui na Assembleia Legislativa, pode ser encontrada na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa realizou um seminário sobre a cultura imaterial, o patrimônio cultural imaterial aqui de Santa Catarina. Marcelo, esse patrimônio é justamente aquele que é passado de geração em geração, como as festas aqui do estado. Inclusive, quem esteve ontem nesse evento, pôde acompanhar várias benzedeiras aqui nas dependências da Assembleia, porque as benzedeiras são um patrimônio cultural aqui, em especial da ilha de Santa Catarina. Esse seminário foi promovido a pedido da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, com o objetivo de discutir vários aspectos relacionados a patrimônio cultural, patrimônio histórico. Um ponto que foi abordado é muito discutido aqui na Assembleia. Os deputados em geral apresentam projetos de lei para transformar determinadas manifestações culturais em patrimônio cultural do estado. Só que existe uma discussão se isso é válido. Durante o encontro, o representante do governo federal deixou claro que não caberia aos deputados apresentar esse tipo de projeto, porque a análise para saber se isso é patrimônio cultural ou não é algo muito técnico. Caberia a órgãos específicos, como, por exemplo, o IPHAN, no governo federal, e a Fundação Catarinense de Cultura, aqui no estado de Santa Catarina. A gente também acompanhou esse seminário realizado ao longo da tarde de ontem. conversamos com o deputado Marquito, que é um dos integrantes da Comissão de Educação e Cultura do Parlamento, e também com a deputada Luciane Carminati, que é a presidente dessa comissão, e eles falaram um pouco sobre essa questão envolvendo o patrimônio cultural e material aqui de Santa Catarina. Acompanhe. Nosso objetivo aqui é trazer várias manifestações de patrimônio cultural e material, os olhares dos diferentes atores desse processo, desde o IPHAN, a Fundação Catarinense de Cultura, entidades ligadas às universidades que trabalham com patrimônio cultural e material, historiadores, antropólogos, para fazer esse debate e para acumular esse entendimento. Constantemente nós temos recebido projetos de lei de origem parlamentar que declaram comportamentos, bebidas, alimentos, vários aspectos da nossa cultura como de patrimônio imaterial. O Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, o IPHAN, que tem um regramento federal em relação a isso, e que o Estado de Santa Catarina precisa fazer, continuar declarando, denominando, mas fazer bem feito, para que de fato essas leis tenham efetividade. As informações sobre esse seminário, sobre patrimônio cultural e material aqui de Santa Catarina, também estão na nossa agência de notícias e também com cobertura das redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Rony Ramos já está aqui com a gente, trazendo as novidades das redes. Boa tarde, Rony, tudo bom? Olá, Deluana, tudo certo? Marcelo, você que nos acompanha, hoje o nosso destaque do deputado na rede é com o deputado Maurício Peixer, do PL, que é da região norte. E nas redes sociais dele ele tem um post sobre a questão das cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina, uma proposta e uma ação do governo do Estado, que era também uma promessa de campanha do atual governador. E o deputado Maurício Peixer fala aí dos avanços na área da saúde e que esse projeto aí das cirurgias eletivas deve ser ampliado aí nos próximos meses. Já são 110 mil, você pode saber mais acessando arroba Maurício Peixer. E nas redes sociais da LESC a gente traz um destaque sobre um debate ocorrido aqui na Assembleia Legislativa na Semana da Consciência Negra, celebrada em 20 de novembro. Uma ação proposta pela deputada Luciane Carminati também dentro da ação dos 21 dias de ativismo contra a violência contra a mulher, que também esse ano trata de racismo. E hoje também com esse tema, também nesses dias aí a gente vai ter um lançamento de um livro sobre histórias de mulheres catarinenses. É uma ação que vai acontecer hoje às 19 horas e a gente também vai ter toda a cobertura nas redes sociais. É só acessar o arroba Assembleia SC. Ok, Rony, muito obrigada. Sempre trazendo as novidades das redes sociais, onde é possível inclusive acompanhar todas as leis que tramitam aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por falar nas leis que tramitam aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve a sanção de vários projetos que foram apresentados pelos deputados, fizeram toda a tramitação aqui na casa, foram aprovados, seguiram para a sanção do governador, foram sancionados e agora são lei aqui em Santa Catarina. E um desses projetos fala de convênios com clínicas veterinárias buscando permitir que animais abandonados possam ser atendidos nessas clínicas. Marcelo? É uma proposta do deputado licenciado Jerry Comper, que atualmente é o secretário de Estado da Infraestrutura. Ele apresentou esse projeto aqui na Assembleia, como disse a Diluana, para permitir que o governo estadual, o poder público na realidade, celebre convênios com clínicas e hospitais veterinários particulares para atendimento de cães animais, animais em geral em situação de abandono. Um outro projeto que foi aprovado aqui na Assembleia e também transformado em lei, que a gente destaca, na realidade é um direito ao qual muitos catarinenses tinham direito, porém ele não estava regulamentado, só estava previsto na Constituição Estadual. O projeto do deputado Napoleão Bernardes, que transformou em lei agora a isenção para pessoas com deficiência física ou mental na cobrança do pagamento, melhor dizendo, do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, que é aquele imposto que geralmente se cobra quando há uma doação de um bem, de um imóvel ou caso de herança. A pessoa falece, deixa bens para os seus herdeiros e aí se paga um imposto em cima disso. Pessoas com deficiência física e mental passarão a ter isenção. Na realidade ela já tem esse direito, mas faltava a lei regulamentar. Então leis sancionadas aqui, que já estão efetivamente transformadas em lei e valendo aqui em Santa Catarina. Na noite de ontem a gente teve uma cerimônia especial aqui com a concessão do título de cidadã catarinense para a Luciane Sereta, presidente da ACAF, que na verdade ela é nascida no Rio Grande do Sul, mas tem uma grande trajetória aqui já em Santa Catarina, né Marcelo? Ela comentou ontem sobre a sua trajetória profissional que foi toda aqui em Santa Catarina. Ela se formou na Universidade Federal de Santa Maria, ela veio para Iporã do Oeste, que é um município no extremo oeste, onde foi secretária da saúde, trabalhou em vários projetos voltados à área da saúde, recebeu um convite há cerca de 30 anos para vir a Criciúma e em Criciúma ela consolidou a sua carreira profissional. Inicialmente na área da saúde pública e depois na educação, na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, onde ela já foi professora, coordenadora de curso e atualmente é reitora a dois mandatos. Além disso, como disse a Deluana, ela também é presidente da ACAF, que é a associação que reúne as universidades comunitárias de Santa Catarina. O título foi concedido por meio de um projeto aprovado pela Assembleia, de autoria do deputado Júlio Garcia, com assinatura dos outros deputados da bancada do Sul. A gente também acompanhou essa cerimônia realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa, conversamos com a Luciane Sereta, presidente da ACAF e também com o deputado Júlio Garcia e ambos falaram sobre essa homenagem, sobre esse título de cidadão catarinense. Acompanhe. Esse título é um dos reconhecimentos mais importantes que eu recebo na minha vida, em 53 anos de vida. Escolhi há mais de 30 anos o estado de Santa Catarina para viver, constituir a minha família, os meus amigos, ser feliz com o resultado do meu trabalho e tive grandes oportunidades neste estado. Sou completamente encantada por Santa Catarina, pela sua população, pela sua capacidade pujante, um estado de destaque em âmbito nacional. Se notabilizou e fez uma administração marcante, uma revolução na Unesc, membro do Conselho Estadual de Educação, membro do Conselho Federal de Educação e como presidente da ACAF teve um papel destacadíssimo na negociação da universidade gratuita. Essa convivência e conhecendo um pouco mais a figura da professora Luciane Sereta é que me motivou a fazer esse reconhecimento. Lembrando também que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal no YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações do Parlamento nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. O programa Conecta vai ficar aqui na Assembleia Legislativa.